Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que sindicato de servidores não pode impetrar mandado de segurança coletivo em favor de aprovados em concurso. Por unanimidade, os ministros decidiram que os sindicatos e as associações de servidores não possuem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo na defesa de direitos de candidatos aprovados em concurso público. No caso julgado, a Associação dos Servidores do Ministério Público da Paraíba e o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado ajuizaram mandado de segurança coletivo para estender o prazo de validade de um concurso depois que uma liminar suspendeu por 180 dias a nomeação dos candidatos aprovados. O Tribunal de Justiça da Paraíba denegou a segurança por entender que a suspensão temporária determinada pela liminar teve a finalidade de alinhar as nomeações, obedecendo a proporção e a alternância entre as listas de ampla concorrência e de pessoas com deficiência. Além disso, para o Tribunal, a suspensão não teria impedido o preenchimento das vagas inicialmente oferecidas no edital, nem das que surgiram durante o prazo de validade do certame, não havendo assim qualquer prejuízo aos candidatos. Ao analisar o caso no STJ, o relator, ministro Mauro Campo Belmarques, observou que o sindicato e a associação são constituídos para a defesa dos interesses dos servidores do Ministério Público paraibano. Mas como os candidatos aprovados ainda não integram o quadro funcional do órgão, não estão sujeitos à proteção das entidades. Para o relator, as alegações de que a escassez de pessoal do Ministério Público criaria sobrecarga de trabalho para os servidores e comprometeria a eficiência do órgão são um pretexto para disfarçar a intenção de proteger o direito de os candidatos aprovados serem todos nomeados.